Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando o gelo, eles já estão finalizando aqui a limpeza, que é isso aqui, ainda tem barrela aqui para ser retirada, eu preciso isolar essa fumarola aqui, depois a gente vai mexer com ela, deixa eu tirar ela daqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui para nós, certo? E eles já terminaram de limpar, né, toda a parte inferior aqui, deixa eu tirar isso aqui fora, isso aqui também se conseguiu, tá, aí ficou livre aqui para a gente aqui, daqui para baixo aqui, as temperaturas vão subir, ainda tem água aqui embaixo, eu coloquei para bombear, tá, desliguei os dois canos ali, parece que a fumarola de vapor entrou em atividade, de vapor não, de hidrogênio entrou em atividade, ela mantém ali 3kg, ó, aqui dentro fica pouquinho, deixa eu ver se eu consigo pegar uma atividade dela aqui para vocês verem como é que funciona, 60 segundos, vamos esperar, inclusive a água que estava aqui a menos 4, né, agora está a 13 graus, ó, certo? Então como é que funciona? Quando a fumarola entrar em atividade, este sensor aqui vai detectar que está acima de 500g, certo? Ó lá, ativou, vai começar a gotejar aqui o mercúrio, vai ser empurrado para cá, certo? O hidrogênio e ele vai fazer esse caminho aqui passando por essa área aqui de resfriamento, ó, e vai trocar a temperatura com a água poluída que está aqui, esses caras aqui só vão ligar quando a pressão aqui estiver acima de 3kg, é proposital, tá, eu deixei uma pressão já alta aqui, é, propositalmente, para que não afete muito a troca de temperatura desse lado aqui, para que mantenha sempre uma temperatura constante aqui dentro, né, então essa temperatura vai subir até que temperatura, Marcelo? Até 125 graus, quando chegar em 125 graus, ela vai estabilizar ali, porque é o que a turbina consegue deletar, e aí esse excedente está vindo para cá, ó, certo? Então sempre a preferência, não, né, a prioridade, deixa eu até ligar aqui, deixa eu desmontar isso aqui, ligar aqui, certo? A prioridade vai ser sempre do que vem da fumarola direto, né, então quando eu não tiver da fumarola disponível, deixa eu tirar isso aqui, não preciso mais, tirar toda essa automação daqui, é isso, ó, tá nervoso, Mauro? Dá bilhete! Aí, pronto, e faltou o sensor, aí, ó, sai a 500 graus daqui, ó, se eu mostrar aqui para vocês, tá vendo, ó, aqui sai a 500 graus, né, já vem para cá, a temperatura do petróleo bruto aqui, ela vai meio que se manter estabilizada com a temperatura que estiver deste lado aqui, porque tem uma placa de condução térmica que está pegando essa temperatura desses blocos aqui e está trazendo para cá, né, então vai meio que manter sempre, vai ser muito difícil isso aqui passar, sei lá, de 200 graus, essa bolinha aqui de petróleo, é muito importante manter a temperatura dessa bolha aqui, porque se ela passar de 400 graus, ela vai virar petróleo refinado, e aí o petróleo refinado é menos denso do que o mercúrio, né, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu tenho algum exemplo, é... água salgada, tem petróleo, mas não tem onde tem mercúrio, né, deixa eu secar aqui, só para eu tirar essa dúvida aqui, eu ainda não fiz os testes de densidade do mercúrio, por enquanto eu só sei que o... cadê o petróleo? aqui, ó, petróleo refinado, vamos mover ele, ah não, está aqui, ó, está aqui, é isso mesmo, ó, ele fica entre, o mercúrio fica entre o petróleo bruto e o petróleo, a nafta também, né, a nafta também é menos denso, então a sequência é petróleo bruto, mercúrio, nafta, depois petróleo refinado, inclusive o mercúrio veio para ajudar a gente com relação a superpressurizar o... a... refinaria de petróleo, né, mas dificilmente eu uso ela, eu uso ela mais early game, depois no late game eu acabo deixando ela de lado e cozinhando o petróleo diretamente, que é mais econômico, eles não vão tirar daqui, não é, essas tranqueiras? pode mover para cá, depois vocês veem o que vocês fazem com isso aí, tá, por que que eles não estão vindo aqui? o que que está acontecendo aqui? o que que acontece que eles não chegam até aqui para desconstruir isso aqui? não estou entendendo o motivo, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui, o negócio é de cenário é ator, coloco isso aqui, coloco isso aqui, remove, peraí, vamos remover aqui, vamos remover as paredes de fundo dessa área aqui, é que eu não sei nem se precisa realmente remover, o que que está impedindo eles de chegar aqui e desconstruir isso aqui? era a porta mesmo, estava dando como inalcançável, tem essas portas abertas, que aqui vai ser a nossa entrada, então como é que vai funcionar isso aqui? primeiramente, vamos dar conta desse oxigênio que está aqui embaixo, eu não tenho muito como fazer isso, a não ser aumentando a pressão dos outros gases na parte inferior, vou pensar que a gente pode aprontar aqui, eu já poderia começar a pingar petróleo bruto, para já aumentar essa pressão, e eu tenho uma divisão de gases aqui, eu teria gás natural aqui que empurraria o petróleo para cima, então já vamos colocar esse cabra aqui, aqui é na utilitários né, vamos lá, vamos botar a fonte de petróleo para funcionar, ela tem uma temperatura de sobreaquecimento de 2000 graus, até hoje eu nunca entendi porque que ela é tão diferenciada em termos de sobreaquecimento, para mim não consegui entender qual que é o intuito, mas ela tem 2000 graus, é um aqui, cadê o outro? aqui, um aqui e um lá do outro lado, aqui, certo? Já vamos dar uma roubadinha nessa água aqui ó, assim, e aí já começa a produção de petróleo, já deixa rolando, e aqui nós vamos roubar, aqui assim ó, um para você e um para você, ver se não consegue alcançar aqui, que beleza dessa forma, e aí já começa a pingar petróleo, está cada vez menos gelo aqui, como é que está a água aqui desse lado? Perfeito, é isso mesmo que eu queria, deixa acabar. É, esta tubulação aqui eu vou remover inteira já, pode remover inteira, isso aqui também, pode remover inteira, não, peraí, deixa isso aqui, remove só os dois de baixo, porque eu preciso que eles cheguem aqui ainda, depois quando tiver o plástico, aí eu posso ligar de novo aqui, essa tubulação aqui eu vou remover já, até aqui pelo menos, esta área aqui ela vai ser isolada nesse ponto ó, ela vai ser isolada aqui, tá, as turbinas vão vir até aqui, porque aqui ainda vai ser, eu vou juntar isso aqui ó, essa área aqui eu vou unir tudo, e vou deixar essa fumarola de vapor aqui, torando aqui ó, então provavelmente o restante das turbinas que faltaria aqui, vai ser aqui em cima, tem mais estrutura aqui, automação, tem que ser com calma gente, não pode querer ter pressa, vai dar ruim, esse vapor todo que vai ser criado aqui embaixo, vai virar água, o mercúrio ele só vaporiza 500 e, 350, mudaram? achava que tinha mudado a vaporização do... achava que era 500, tá bom, ok, já limparam aqui, beleza, isola essa fumarola aqui dentro aqui, depois a gente vai mexer com ela, a de cloro por enquanto deixa ela isoladinha aí, eu poderia já pressurizar esse cloro né, não seria uma má ideia não, ele sai 60 graus, não precisa nem de mudar a temperatura, mas deixa ele quietinho aí, energia para esses caras, para você, e para você, isso aqui pode tirar tudo, é, tem urânio enriquecido aqui, 93 quilos, pode desmontar, pode desmontar, mais um pouquinho nós vamos zerando aqui o que tem para ser zerado, os criadores aquáticos estão tranquilos, estão dentro da água ainda, essa água aqui provavelmente em algum momento ela vai acabar subindo, acredito eu, e essa outra água aqui está presa, esse está em sobressão e este daqui também, os dois estão em sobressão e esse aqui está desconectado, por que ele desconectou? Entendi. Pronto, reconecta aí, beleza, está pronto, os outros dois estão em sobressão. Certo? E toda essa pressão que vai ser criada aqui dentro, ela vai ter que ficar abaixo de 130 né, tanto para os os geovente, quanto para o vulcão e a fumarola, eu vou ter que fazer outro esquema na fumarola, tinha madeira aqui embaixo, um pouquinho de corio né, que foi da, do derretimento do, do núcleo, do reator, e assim eu consigo finalizar essa parte de baixo, pronto aí, beleza, já está pingando o petróleo quente, põe no talo aqui, põe no talo aqui, não desacreditem da fonte de petróleo tá, ela produz muito petróleo mesmo, e aí vai começar a soltar um gás natural aqui, o que está faltando nesse cara? Água, Ah, eu desconectei aqui, pronto, o que eu tenho que esperar acabar a água? Daqui, eu ainda tenho que abrir esse lado, agora vamos fazer as duas descidas padrão aqui, tira esse monte de tranqueira daqui, tira isso aqui, tira isso aqui, esse lado aqui já está tirado, tira isso aqui fora, tira esses dois aqui, vai ficar preso se tirar esses dois? Vai ficar preso, está tudo para demolir, estou nem aí, aí do outro lado aqui vai ser a outra descida, então esse aqui sai fora, então a partir daqui né, escada até lá embaixo, e aqui também, escada até lá embaixo, isso fora, isso fora, e aí, pós de bombeiro, não me perguntem o que eu estou fazendo tá, porque eu também não sei tá, eu só vou fazendo, e aí em algum momento vai vir um, um lampejo aqui na minha cabeça, e eu vou falar, ah tá, dá para fazer isso aqui, em algum momento isso vai acontecer, às vezes não acontece, pronto aqui, tira esses dois, depois tem que arrancar tudo isso aqui, isso aqui também já era, né, eu cometi já erros no passado já, de colocar a centrífuga de urânio dentro do, do vapor, tanto a centrífuga de urânio, quanto o, a forja molecular, tá, não coloquem dentro do vapor, essas duas, a, a, a de urânio aqui, a centrífuga de urânio, porque o urânio, é, que está dentro dela, ele vai acabar derretendo, e vai virar urânio, e aí você, já era, você não tem mais como, voltar ele a ser minério de urânio de novo, porque ele vira urânio, e aí quando ele, é, endurece, ele passa a ser urânio empobrecido, e aí você não consegue fazer mais nada, então você perde todo o seu urânio, se você derreter ele, é, fora da, da forja, da centrífuga, arranca isso aqui, essa parte central, eu vou manter, dessa maneira aqui, tá preso? Você que tá, você que tá preso, ficou parado ali olhando pra minha cara, é, na verdade eu vou fazer diferente, em vez de ser, quatro de altura, eu vou trabalhar com, seis, assim ó, seis de altura, acho que é assim, até aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, até aqui, quem é que tá morrendo? Ai, passou até errada, aí Jana, logo você, onde é que ela tá, tá presa aqui? Pô Jana, tinha toda a confiança do mundo em você, você me decepcionou, aí, esse troço vem até aqui, na verdade, deixa eu tirar mais um pouquinho, acho que eles pulam pro lado, certo? Por que que você vai usar seis de altura Marcelo? Qual que é o macetão aí por trás? Então, eu tô pensando, em mudar esse sistema de, é, quatro de altura, o problema do quatro de altura, principalmente em áreas, industriais, é que, na maioria das vezes, você vai querer passar sistemas de, transporte de material, tal, e muitas estruturas, elas já tem o quatro de altura, e acaba te limitando, na parte superior. Então, eu tô pensando em mudar isso, tanto pro, tanto pro, pra, pra cá, pra área industrial, quanto pra área, dos duplicantes também, tá? Eu tô pensando seriamente, em mudar esse padrão aí, de, de quatro de altura, tá? Fazer as salas, é, mais altas, e aí, utilizar uma escada, no bloco, no bloco cinco, que eles conseguem passar, talvez até com mais um de altura, que eles conseguiriam passar andando, por cima de tudo. Tipo, acho que eu vou mudar até pra sete, viu? Vou colocar aqui, ó, sete de altura, mudar. Uma coisa que me incomoda muito, às vezes, você fica fazendo a sala toda hora, com quatro de altura, quatro de altura, quatro de altura, e aí, sempre dá algum problema. Então, eu quero, começar a evitar problemas. Aqui embaixo, aqui, eu vou colocar blocos, pra, subir até uma determinada altura. Qual que é a altura máxima, que nós temos aqui? É o três, né? Tá, então, o final aqui, algum além de três. Ixi Maria, aqui tá alto. Tá, eu não posso pegar por essa altura aqui. Tá, aqui ó, coluna de petróleo, já sendo formada aqui. Eu não queria que ela formasse uma coluna, não, viu? Eu queria que escorresse o petróleo pro lado. Essa aqui dá sem energia. Agora que eu vi. Aí, pronto. Pronto. Deixa arrancar esses fios aqui, que não tão ajudando em nada. Como eu botei pra escorrer tudo pelo meio, vai ser um problema, né? Vou ter que mudar. Por enquanto, até pode ficar assim, mas vou ter que mudar. Tá, aqui deu bom. Os vagalume já voltaram a se reproduzir, já aqui o vagalume. Deixa eu ver se baixou a chance dele. Não, continua 98 pra 2. Então, eu acho que esse aqui, quando nascer, eu acho que ele vai... vai mudar a chance. Ficar de olho, depois eu vejo isso aí. Levar essa cutia lá. Deixa eu ver o que tem na impressora. Faz tempo que eu não olho. Folha feliz e vidro. Me dá o vidro. Apesar que eu precisava de mais sementes decorativas, né? Agora já foi. Vou mover essa cutia lá pra cima também. Cadê a cutia que eu mandei trazer pra cá? Ah, ela tá aqui. Ó o Thiago cozinhando. E o Douglas. Aí sim, galera, trabalhando. Calorias voltou a subir, né? Faz tempo já. Agora vamos remover as partes superiores aqui. Trabalhar com 7 de altura. Aqui eu tenho a intenção de subir até o 3. Eu não vou subir tudo, não. Porque aqui me zoou esse neutrônio aqui no finalzinho. Mas aqui no canto eu faço outra coisa. O mais importante é que tudo vai escorrer pro mesmo lugar. E o petróleo aqui, ele tá numa parte aqui onde pinga exatamente no lugar onde tem que escorrer. Que é pra cá, pro meio. Esse meio eu vou mudar. Esse último meio aqui realmente não vai ter. Provavelmente aqui vai acabar escorrendo o petróleo. Aí, ó. E aí aqui eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro. Que é o tamanho do maquinário, né? E uma escada... Nessa altura aqui, ó. Que eles conseguem passar andando pela parte superior. Ué, o que aconteceu aqui? Eu não desci um de altura tudo? Ué, eu desci um de altura tudo e aqui embaixo continuou com seis? Eita. Ah, tá. Chegou lá embaixo lá, ó. Então... Já tá baixando aqui, ó. Daqui a pouco acaba essa água. Deixa eu ver o que deu de errado aqui. O que aconteceu? É set de altura. Deixa eu deixar essa porta aberta. Tá, mano. Vai demorar ainda pra conseguir fazer esse troço aqui e botar pra funcionar, viu? Aí eu vou construir aqui. Aqui um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. É aqui, ó. Construí errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É aqui, infelizmente, o cabo de alta potência tá passando aqui no meio, mas eu não posso desconectar ele agora. Ele é importante. E essa área aqui do meio deixa assim por enquanto. A parte aqui de baixo. Ah, legal. Deixaram exatamente o bloco que eles não conseguem desconstruir. Deu certo agora? Agora deu certo. Agora tá certinho. Tá. Vou só mudar esse... Esse fio aqui. Ah, por enquanto ele não vai me afetar tanto não. Esse aqui sai fora. Essa altura aqui, né? Esse aqui sai fora. É, acho que é isso. E aí aqui nós vamos trabalhar assim, ó. Sete de altura. Aí vai... Esse teste mesmo vai ficar pra próximas bases dessa altura em base, né? Aqui já tá certo. Tá. A princípio até aqui. Então agora vamos pra esse lado aqui, ó. Eu preciso... Tirar ainda um pouco desse lado. Porque aqui nós vamos... Continuar com a área do vapor. Ótimo. A reserva de água ainda aqui é 34 graus, ó. Desde o começo do jogo. Uma reservinha de água aí. Aqui vai ser meio que uma fuga, né? Dos gases errados. Os que são mais leves que... Seria só o oxigênio, na verdade, né? Porque o... O vapor ele vai ficar entre o oxigênio e o gás natural. Então o gás natural não vai... Afetar a gente aqui, não. Temperatura aqui... A temperatura não. A pressão aqui na base continua subindo. E... Eu acho que é porque tá passando o gás com quantidade mais baixa. Que vem lá de cima. Vou trocar o sistema. Trocar essas saídas aqui, ó. Esse sistema não dá certo por causa da escala. A escala aqui é muito grande. Por que que tá ficando traje aqui no chão? Tem dois trajes aqui. Tá tudo somente com vagas. Estranho. Tá, já temos petróleo sendo produzido. Já ficou acessível ali aquela área. E como é que eu começo a aumentar a temperatura dessa área aqui? Dando vulcão, né? Os resfriadores aquáticos ajudam, mas... A diferença de temperatura do vulcão... Do magma pra... Pra essa água que tá aqui é muito... Absurda. Esperar só terminar essa água aqui, ó. Tá quase acabando. Certo, eles vão fechar aqui. Aí eu já isolo essa parte. Infelizmente, eu acho que eu... Já isolo aqui, ó. Assim. Deixa eu ver o que chegou lá na impressora. É... Espigote. Pode ver. Ai, que merda. Aconteceu exatamente o que eu não queria que acontecesse. Tá fazendo uma coluna de petróleo... Dos dois lados. Ela só vai ir pros lados... Se eu... Colocar um bloquinho aqui, talvez, ó. Mas é que eu queria realmente que... Esperar derreter aqui, ó. Eu vou deixar. Eu vou deixar rolar. Nossa, tem uma bolha aqui segurando tudo. Uma bolha de mercúrio de 39 gramas. Tá segurando todo esse líquido aqui, ó. Tá do lado de cá. Vou secar aqui. Pronto. Acabou a água aqui. Vamos remover as estruturas. Certo? Pra liberar o material de novo. Talvez até secar essa água aqui. Acabou. Todo aquele reservatório. E aí vamos dar... Continuidade aqui no plano, né. Que era... Esticar mais isso aqui. E agora chegou o momento. Vou arrancar isso aqui fora. Essa parte aqui de baixo aqui... Nós vamos travar tudo com 3 de altura. Pra passar os blocos aqui, ó. Peraí. Aqui ainda não. Vou derreter aqui sozinho. Aí, beleza. Deixa eu ligar aqui de volta aqui o encanamento. Da água do... Lá de cima. Lá de cima. Coluga aqui. Coluga aqui. Abriram ali. Agora vamos derrubar o restante... Do absalito. Aí, Marcelo. Por que você derruba o absalito se ele tem condutividade zero? É mesmo? É mesmo que ele tem condutividade zero? Não sabia não. E é tudo em nome do progresso. Se deixar, a gente concreta o planeta inteiro. Tá. Já secou tudo. Ok. Ah, pode parar aí, mano. Parou. Deixar só aquele fiozinho de petróleo, né. Quem fez uma bagunça tá preso, né. Ai, quebraram aqui a lateralzinha, ó. Tô maldoso com você, hein, Jonathan. Tem que ficar de olho que tem duplicante no xilique aí. Vamos ver se eu perdi mais alguma sala. Então, eu vou ter que resolver esse problema da... Da pressão, tá. Eu vou ter que tomar uma atitude drástica aqui. Eu vou arrancar... As saídas aqui, ó. E as de lá de cima da base também. Vou ter que mudar... Vou ter que mudar tudo. Vou ter que colocar a saídinha normal mesmo. A escala tá muito grande. Não tá... Toda hora que passa um... Um gás... Diferente, tá dando problema. Eu vou deixar só onde não passaria gás. Que seria na parte superior. Arrancar todas essas saídas aqui, ó. Até estabilizar de novo a pressão. E aí a gente volta consertando. Não deu certo isso aqui. Essa aqui superior eu posso até deixar, na verdade. Agora daqui pra baixo, aí começa a dar problema. Essa daqui também provavelmente eu posso deixar. Porque aqui não passa dióxido de carbono, né. Ó, tem... Nossa, tá 5kg aqui, mano. Tá tudo errado. Tá muito errado. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que tava soltando gás aqui. É, só essas superiores mesmo eu quero por enquanto. Tá, pra empurrar pra baixo. Subiu demais a pressão. Demais, demais, demais. Mas... Não tem nada passando aqui não, né. Acho que não, né. Aqui tá tudo fechado. Aqui tá tudo fech... Bom, mais ou menos, né. É, não tem acesso. Não tem acesso. Isso aqui vai sair daqui em breve. O que que eu preciso fazer agora? Os próximos passos depois que eu trabalhar ali com vapor. Eu preciso passar a plantação de trigo das neves e de plumes quest pra lá, né. Pra tirar tudo isso aqui daqui. E as criações também. Aí tirando isso daqui eu posso remover isso aqui também, ó. Pouco vapor aqui. Quase nada. Tranquilo. E a gente transforma tudo isso aqui em água. Ou se eu focasse em pegar os duplicantes responsáveis aqui pelo sintetizador, já tirava um peso das costas gigantesco, né. Porque aí seria menos 25%, né, de... E daria status pra todo mundo. Acho que eu deveria focar nisso aqui, viu. A gente deveria ter focado nisso aqui o quanto antes. Logo que eu liberei esse lado de cada base eu deveria ter feito a ala aqui dos dormiocos. Aí fecharam a primeira parte. Vamos fechar a segunda. Opa! Só até aqui por enquanto. Olha a coluna de petróleo. Eu falei pra vocês não duvidar, mano. Olha aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Tá vendo? Tem uma tonelada de petróleo em cada bloquinho desse aqui. Eu liguei esses caras no começo do episódio. Eu liguei esses caras aqui. Olha como é que já tá. Hum... Isso aqui é ruim. Esse aqui eu vou ter que parar. Esse aqui eu vou ter que dar uma parada nele. Até o petróleo escorrer aqui embaixo. Certo. E o que você vai fazer agora, Marcelo? Então, aqui essa área aqui meio que já tá isolada, né. Os esfriadores aquáticos aqui, eles são já de aço já. Essa área tá meio que isolada, ó. Baixou a pressão aqui. Esse cara conseguiu soltar, ó. O que tava preso dentro dele. Aí só tem mais um agora em sobrepressão. Deixa eu ver o que chegou lá na impressora. Ah, o pacu aí, ó. Meio tarde, né. Pra ver os pacus. Mas eu vou imprimir eles. Eles são todos selvagens. Então, se eles... Eles vão cair aqui, né. E aí caindo aqui, eles vão cair pra cá. E caindo aqui, eles vão cair lá embaixo. Mas só que... Vou deixar. Deixa eles. Eles curtir o momento deles. E a intenção deles vai ser chegar aqui, ó. É, o problema é pacu em área onde mistura um monte de líquido. Não é legal. Aí, ó. Agora vamos fechar o terceiro layer aqui agora, ó. Por enquanto até aqui. Colunal de petróleo bonito. Aí, aqui dentro agora eu removo todas as estruturas, né. Aqui. Aqui. Tudo que tá errado aqui dentro. Aqui eu ainda preciso fazer algumas alterações. Acho que até aqui, por enquanto. Porra, vazou um monte de água pro lado. Ah, tá. É a água que já tava aqui, né. Aí, garotos. Boa. Esses são meus meninos. Ó o vapor aí já. Quem falou que ele não vinha. E aí, vamos... Botar pra jogo... Esse vulcão. E essa fumarola. Só que essa fumarola aqui eu já preciso fazer uma coisa nela. Hum... Deixa eu fechar aqui em cima só pra finalizar. Jogar essa água pra baixo logo, né. Já devia ter jogado. Estra vazando. É, eu preciso... Eu vou fazer lá o Sony. Eu vou fazer o... No próximo episódio eu vou fazer. Vou pegar o próximo episódio pra fazer. A gente pega e faz inteiro a ala dos Dormioco. E aí, não precisa mais se preocupar com isso. Eu desliguei todas as saídas de oxigênio desse lado aqui. Então, em algum momento vai ter que começar a baixar. Eu tô estranhando que não tá aparecendo a pedida de traje de volta. Não é possível que esteja faltando tudo isso de traje aqui. Estranho, né. Depois eu tenho que fazer a reserva natural aqui também. E fazer aqui embaixo a retirada... Do xixi, né. Eu não fiz aqui as saídas do xixi. Olha o tanto de duplicante. Tá maluco? É, me parece que tem estação aqui que não fez a pedida de volta do traje. Quando eles entregaram o traje desgastado não, viu. Com essa impressão aí. Posso tá maluco? Posso tá maluco. Tá, eles tem que finalizar aqui agora. E aí eu fecho aqui. E deixo esse magma cair já. Ele vai começar a aquecer as coisas por aqui. Poxa, pior que essa água aqui ficou tão ajeitadinha aqui no canto aqui, né. Pra puxar. Eu vou aproveitar que os canos já tá aqui, que já tá tudo certinho. Fazer isso aqui, ó. Que era o que eu queria ter feito desde o início. Será que eu consigo construir isso aqui a tempo? Certo? Aí eu puxo esse restante de água aqui também, ó. Em vez de jogar o magma pra cá já direto. Já boto uma escada aqui. E depois já boto uma escada aqui. Aí, ó. Separadinho. Colminha de gás aqui. Ou de... De água aqui de novo. E pluga aqui. E pluga aqui, ó. Clears aqui. Coloca tudo isso aqui fora. Quando der. Eletricidade. Tá na mão. É, aproveitar que a água tá expoando por cima aqui. Nossa, a água poluída chegou muito perto aqui, ó. E não é pouca água poluída não, tá? Cada bloco desse aqui, ó. Tem uma tonelada de água poluída. Não é pirula. Aí, pronto. Mudei aqui o... A retirada do... Do mercúrio. Eu tava um pouquinho errado, né? Tá saindo esse petróleo todo. Ah, entendi. Pronto. Estão agora pegando a água de novo aqui, ó. Certinho. Não é aproveitar que a água se encostou aqui pra mim no cantinho. Vou... Levar em consideração aí. Que ela lembrou de mim. O que é nada? É doze quilos de lixo radioativo aqui, ó. E... Eita. Oitocentos e noventa e um quilos de petróleo. Ô, louco. Nem sabia que eu tinha feito tudo isso de petróleo. Tinha deixado cair. Aqui tem mais quatrocentos quilos aqui. Mais seiscentos quilos aqui. Mais setecentos... Caramba! Por que que tem tanto petróleo aqui embaixo? Aí você me pergunta. Marcelo, qual que é a melhor maneira pra descer essa coluna de petróleo aí agora? Se eu conseguir fazer um filete de petróleo na parte inferior inteira... Pior que eu não faço ideia de como fazer isso. Eu poderia fazer portas na parte inferior ligando essas duas colunas de petróleo. Se eu colocar um bloco aqui na lateral... Deixa eu fazer um teste aqui. E tirar ele. Será que o petróleo escorre? Ou vai cair o mercúrio de cima pra baixo primeiro? Vou fazer um teste aqui. Porque eu acabo com todas essas colunas de petróleo e faço ficar um risco inteiro aqui embaixo preto. Deixa eu só ver aqui como é que funciona. Porque aqui tem petróleo e pode correr pro lado, ó. Hum, não. Assim não funciona. Acho que a única maneira mesmo seria com portas. Faria assim, ó. É aqui por enquanto. E pro lado de cá também, ó. E esses dois aqui. Opa! Entrou um errado aqui. Temos um intruso. Aí, boa. Minha ideia aqui é fazer um filete de petróleo na parte inferior inteira. Aqui tava certo. É... Eu acho que eu deveria ter usado porta... Com automação. Vacilei, hein? Como é que... Como é que eu vou abrir a... Ih, Marcelo. É, não. Dá pra fazer com essa aqui. Só que vai ser muito mais trabalhoso, né? Porque agora eu vou passar um bloco aqui em cima aqui, ó. Nossa, eles não podem andar por cima da porta, não? Vocês não podem andar... Putz, o que que aconteceu aqui? Pulou uma aqui, ó. Esse do outro lado pulou também. Eles não podem andar por cima das portas deitadas, não? Eles tem que fazer essa firula aí. Ah, você tá de sacanagem. Eu tô perdendo o líquido. Provavelmente fazendo isso, tá? Tá deletando. Aê, Igor. Boa. Qual que é a sua ideia, Marcelo? Agora eu desmonto a porta. Se eu tivesse feito com automação, teria sido muito mais inteligente. Porque aqui tá... Ó, tá vendo? E aí agora eu vou removendo essas portas aqui, ó. Só ir tirando assim, ó. Olha lá. Aí, ó. O petróleo vai tomando conta, ó. Agora eu removo aqui e depois eu removo aqui. Com automação eu abriria a porta só uma vez e acabou. Deixa eu tirar aqui, ó. Desse lado eu vou fazer, tá? Só pra vocês verem como seria mais fácil. Será que já tá chegando no final do episódio? Deixa eu tirar fora essas portas aqui. E cancelar a construção dessas. Não, não vou gastar o material. Porque depois eu vou desconstruir todas as portas, entendeu? Então eu não estaria perdendo nada. E eu não preciso de eletricidade. Eu só precisaria do cabo e da automação. Como eu já fiz desse lado assim, agora deixa, né? Aí do lado de lá eu faço com as portas. Mano, eles são muito burros, cara. Aí. Porque agora eu passo o cabo de automação. Aqui assim, ó. E aí as portas já são construídas trancadas. Eles não ficam passando por dentro da porta. Agora vem aqui, ó. Escotilha mecanizada. E ela vai pegar daqui e vai embora. De aço? Precisa ser de aço, Marcelo? Não precisa, né? Vai voltar depois o material, mas... Não precisa. Eita. Depois que eu fizer o filetinho de petróleo aqui embaixo, aí já era. Aí acaba que essas colunas... Pô, aqui no final deu diferença? Por quê? Da outra vez tinha dado certo. Tá, aqui no final eu ponho um bloco. Hummm. Pulou um monte aqui. Pulou duas, então vai dar a mesma coisa no final, né? Aí, deu a mesma coisa. Se tinha pulado duas, não tinha como ser diferente. Pronto. Ah, eu preciso que vocês construam primeiro o cabo de automação, né gente? Mas tá bom. Só o fato de eles não ficarem passando pela porta aqui, abrindo, fechando toda hora, já é mais inteligente. E aqui é só continuar se construindo. E aqui agora... Só ir passando o bloco superior. Bom, finalizar o episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio. Vocês estão indo bem? Estão indo bem. Vou abrir isso aqui até aqui por enquanto. E abre aqui. Dessa forma. A gente continua no próximo episódio. Vou fazer a parte lá do... Dos... Dos Dorminoco. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 De que era de que...